Pronto galera, é um Fiat Argo, acabei de colocar G5 em tudo e no para-brisa não foi nada, mas é uma película de tripla camada profissional, tem uma pequena retenção de calor, tem uma pequena retenção de calor aqui top, vou mostrar a visibilidade para vocês, o para-brisa não foi nada, mas olha como ficou lacrado ele, mesmo sem fazer o para-brisa, visão zero. Então ele vai ter o que aqui, boa visibilidade interna, uma boa retenção de calor profissional, a linha de entrada da Sun Protect, e a noite vai ter uma boa visibilidade, porque esse filme tem uma boa qualidade de visão, olha só como que é aqui, a visão dele, a visão dele aqui, muito boa visibilidade desse material profissional. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, se você gostou do produto, vai estar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Você pode adquirir esse produto, é fábrica nacional, preço, qualidade, acessíveis para você, tá bom? Curte, compartilha e valeu!